Olá para você que nos acompanha pelo portal A12, meditaremos juntos a novena de Natal de Santo Afonso Maria de Ligoro, fundador dos Missionários Redentoristas. Um convite para você compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Acompanhe o site dos Redentoristas, a 12.com.br e siga as nossas redes sociais. Vamos para a motivação do quarto dia desta novena de Natal. Pegue a sua Bíblia, nós vamos meditar o Salmo 38, versículo 18. Tenho sempre ante os olhos minha dor. Meu irmão, meu irmão, você que está rezando conosco esta novena de Natal, estamos nesse tempo belíssimo, nessa expectativa da vinda do Senhor. Este tempo em que a igreja recomenda para que possamos olhar para dentro do nosso coração, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa comunidade, olhar para a nossa família e pedir as luzes do Espírito Santo para que possa abrir a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração para acolher o Senhor que mais uma vez desce dos céus para estabelecer uma relação conosco. Estamos nessa expectativa do Natal, Natal do Senhor. No Natal, Deus se faz homem e vem estender a sua moradia entre nós. No nascimento de Deus menino, este Deus que se compadece de cada um de nós, ele se deixa tocar, se ver, para que nós pecadores possamos olhar para o Redentor e dele aprender que o amor supera o ódio, que o amor supera todo e qualquer tipo de maldade. Peçamos ao Senhor esta graça que o nosso coração possa ser uma manjedoura para acolher o Seu Filho que vem nascer entre nós. Continuando a nossa novena com Santo Afonso, oremos. Meu Redentor, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, quero corrigir-me e quero amar-vos de hoje em diante. Ó Maria, minha mãe querida, socorrei-me, vós é que me tendes obtido todas as graças que tenho alcançado de Deus. Eu vos agradeço. Amém. E você que está rezando conosco, continue rezando. Continue acompanhando a novena de Natal de Santo Afonso no site dos Missionários Redentoristas e em nossas redes sociais. Compartilhe com seus familiares, amigos, para juntos vivermos este tempo de alegria e esperança pela vinda do Redentor. Até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto